O sequestrador está na área junto de alguns amigos suspeitos. Você deve encontrar a localização do seu amigo desaparecido no óptico dele. A CIDADE NO BRASIL 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 Chamada urgente. Possível inimigo na sua localização. Entendido. Abordo se for necessário. Controle, não estou vendo o suspeito. Aguardo instruções. Análise de GPS concluída. Já sei onde está o agente sequestrado. Preciso das coordenadas. Preciso das coordenadas. Preciso das coordenadas. ... ... ... ... Tchau. O agente desaparecido está aqui. Ele sobreviveu até agora, então tente não matá-lo na reta final. Tchau. Para! Tu vai ter o que merece, só espera! Tchau. O veículo foi hackeado. Procura quem está mexendo nele. Ele está me perstando. Tudo certo, vou seguir adiante. Está me dando perdido, babado? Tchau. Tem que parar isso aí. Isola tudo. Faz uma busca. Encontra o hacker. Tem que parar isso logo, beleza? Lira, vou vasculhar em outro lugar. Ai, meu Deus! Tchau. Alguém está hackeando a gente! Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Por favor, me ajuda. Vai cercando! Socorro! Melhor tira ele daí! Socorro! Socorro! Acho que despistou eles. Nosso agente está pronto para a luta e mais um inimigo do DedSec foi eliminado. Bom trabalho! Socorro! 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 Então, vamos lá! O veículo de patrulha já foi notificado. Muito obrigado, Sr. Lula. A gente tem que mudar a sua vida. Mas a verdade é que a gente sempre teve que mudar pelos nossos direitos. Então, vocês estão aguardando a sua carga. Tanto isso. Mas para enxergar os problemas, por isso, parecia que as coisas eram melhores. Mas não, amanhã era fácil. É um sorriso. É um sorriso. É um sorriso. Todos os irmãos devem... Agora um ciclo de processamento dos carros. A segurança é ampliado. Ah, que estranho. Já tá na hora de alguém bater de frente e fazer alguma coisa por essa cidade, não acha? Você é do DedSec? Ó, vou te falar. Eu sei de umas tretas que você vai curtir. Ok, tô ouvindo. Me mandaram pra rua umas semanas atrás. Eu e minha equipe. Sei lá como o meu chefe conseguiu... Uma empresa de tecnologia agindo de forma antiética? Que estranho. Mas vamos investigar mesmo assim. Vou investigar. E aí 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 Tudo limpo aqui. Nenhum sinal Nenhum sinal da introsa. Mandem o relatório com uma descrição dela. Ah Tchau! 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 Tchau, vela porra! Comecem a procurar! Drone! Iniciar buscas! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Você chegou no serviço do nosso colega! Tem alguns guardas fortemente armados, mas fora isso parece totalmente abandonado! Interessante! Acho que os tais substitutos não estão por aqui! Investigue um pouco para descobrir a localização deles! Tem alguma coisa ali! Você já pode fazer sua espionagem industrial aí! Não vai escapar tão fácil assim! Espalhem-se! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Continua procurando! Droga! É como se tivesse desaparecido! Tô enviando os dados! Entendido! Vou analisar os registros da empresa enquanto você se protege! Tô enviando os registros da empresa! Tô enviando os registros da empresa! Tô enviando os registros da empresa! O que você achou, Bagley? Bem, encontrei os tais substitutos. É uma IA e é uma bela porcaria. Não chega aos pés da minha inteligência. Só substituiria alguns milhões de humanos, no máximo. Que merda! Ah, sim. Esqueci de que pra vocês isso é muito. Bom, se quiserem eu posso destruí-la antes que possa tirar o emprego de mais alguém. Parece um bom plano. Preciso das coordenadas. O código da IA Destruidora de Empregos foi empacotado em uma embalagem no local. Ok. Vamos nos livrar disso. Não, espera aí. Escuta, escuta, escuta. Só. Mas isso... você não está me ouvindo. Aproveita a dor. De cabeça. Não fiz nada de errado. Mas que porra está acontecendo aí? Era pra você conter e evitar esse tipo de merda. Como é que pode deixar um drone colidir no meio da cidade? Uma pessoa morreu, sabia? Lá está. Hora de fazer a sua especialidade. Quebrar a propriedade alheia. Seu perfe. Atenção. Continuará esta atividade ilegal resultará em prisão. Por que tem tantos guardas protegidos nessa caixa? Porque ela vale uma cana preta. E aí? Vem. 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 E a assassinada compra Bom sucesso. Agora vá para um local seguro. Vou dar as boas notícias ao nosso amigo. Bom sucesso. Com os talentos singulares, temos uma responsabilidade. Você devia ser um tal, Dedzack. Ah, por que não? Bora. Bom sucesso. 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 Renda-se ou vai se machucar. Renda-se agora. Eu vou te matar. Vamos resolver isso logo. Eu feri ele. Renda-se agora. Renda-se agora. Renda-se agora. Renda-se agora. Eu estou coberando. Me respeite. Por favor, só não atire. Vou me aproximar para algemar você. 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 Vou me aproximar 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 você. Tchau, tchau. 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 Achei alguém interessante para recrutarmos. Vou marcar no mapa. Tchau. Tchau. Como vai, gurubu da porra? Tchau. 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 Tchau.